Salve galera, beleza? Aqui é o Alguzeiro e tá começando mais um vídeo no canal E se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreve pra ajudar a gente a bater nossa meta de 80 mil inscritos, beleza? E aproveita também e já me segue nas redes sociais que tá passando aqui embaixo, ó, vai lá, segue, 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 segue E bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um react de dois vídeos do canal do Minibuy Que é os Youtubers brasileiros representados no Minecraft Então ó, já bora começar aqui, dar o play, prontinho, começou, vamos ver Olha lá, por Minibuy, pronto, vai lá, vai começar com o Vinícius 13 galera, o rei das farms aí, da redstone né, de tudo Beleza, ele começou já pegando terra normal, num lugar aleatório né, beleza, até aí tudo bem, normalzinho Ele faz isso sempre? Eu não sei galera, não acompanho muito, mas beleza Ele olhou em volta as montanhas, tudo tranquilo Anos depois Ele continuou pegando terra, eu não tô entendendo esse negócio, continuou pegando terra, ué Beleza, mas o mundo já tá plano né, tá no mundo plano agora Ah, eu entendi galera, referência àquele vídeo que ele soltou lá, se eu não me engano, que ele limpou uma montanha né, deixou plano Ah, muito bom Agora é a vez da Cherry galera Vamos ver o que a Cherry vai fazer Ela foi lá, tacou o ossinho, beleza Vai domar o lobo, um Caramba, que demora pra domar o lobo hein Mas beleza, domou o lobinho ali, tranquilo, agora tá indo pra onde? Não sei, o lobo tá seguindo ela, normal, o lobo segue mesmo A casa, a casa dela, beleza, deve ser a casa dela, rosa né Vamos ver Ah, o tanto de animal galera, ela tem mania de domar né, eu sei que ela gosta muito de gato Agora é a vez do Davi galera Pelo que eu acompanho o Davi, eu sei que ele morre muito, muito fácil Ele já começou cavando pra baixo, com certeza tem coisa aí, ele vai morrer galera Ele vai morrer com toda certeza absurda, sabia Sabia galera, haha, caiu na lava, quem nunca né Quem nunca jogou Minecraft já aconteceu isso Creeper Nossa, o Peck morre muito assim nos vídeos galera, sério Ué, por que que o Davi bateu no lobo ao invés de domar? Eu não entendi, Davi é louco hein, muito, muito ele morrendo por bobeira Nossa, isso aqui lembra HG hein galera Nossa, época que você ia de estomper hein, pra lá em cima da galera Certeza que ele vai pôr no bloco galera, o bloco não vai ir e ele vai cair velho Esse é padrão de jogador de Minecraft de acontecer, pelo menos uma vez Tem que ter, ah sabia ó Uma vez na sua vida vai acontecer isso com você galera, jogando Minecraft Ele matando o cara da Ilhama Ué Não entendi, morreu por uma Ilhama Ah não, agora o Forever, Foreverinho galera, Foreverinho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Normal, na casa dele, tranquilo Saiu pra fora no quintal, beleza Normal, até aí tudo bem Normal Ele tá com uma tesoura, ele vai pegar o que? Vai pegar a grama? Ué Pegou a grama com a tesoura, tranquilo Até aí tudo bem, de boa, normal Tá voltando pra casa dele, já tem bastante folha hein, já dá pra perceber Ele faz umas farm louca né, será que é o que? Até a cama é verde velho Quer dizer que ele coloca na casa dele muito verde, sei lá, uma farm de grama Oh bagaçoeira Não entendi galera, não entendi Normal parado Uma picareta de diamante Deixa nos comentários se você entendeu galera, não entendi não Agora é a vez do Jazz Ghost Galera, eu acompanho o Jazz Ghost, assisto os vídeos dele Eu sei quem tem maneira de fazer muita Craft Table galera, pelo mapa Conforme a gameplay dele E também galera, ele, sei lá, sai em caverna que não tem fundo Eu sei que ele dá rage disso, sempre Mas beleza, vamos deixar o jogo rolar aí Tranquilo, pegou pedra De boa, até aí de boa O que ele vai fazer? Olha lá, sabia galera, sabia que ele ia fazer o Craft errado Mas eu também faço isso galera, quando eu tô nervoso em algum vídeo, alguma coisa Eu sempre Craft errado, beleza, quebrou Olha o tanto de Craft Table galera, sabia que ia ter algo relacionado a isso Velho, é padrão o Jazz Ghost A cada 30 passos dele, ele faz uma Craft em Table nova Velho, muito, muito legal Mas beleza, aqui, casa do Jazz Ghost O que, um burrinho? Não entendi, só um burrinho? Beleza, ó, ele tá minerando agora Tranquilo, normal, como todo mundo minera Beleza, agora tem o que? Tem gravel Gravel, é só ele colocar tocha galera Ali na gravel que cai tudo, não é? É muito mais fácil Não entendi por que ele não fez isso, continuou capar, cavando Ué, ué Jazz Ghost, tá doido? Tá doido, tá doido? Caramba Beleza, continuou quebrando, não tem fim a sair? Não sei, não entendi galera Ah, ele deu um ragezão né, porque não para de cair gravel Mas beleza, agora é a vez do Napoleão 13 Galera, eu não conheço youtuber, então tipo assim, eu não vou dizer muita coisa, tá? Mas enfim, postar vídeo hoje, postar vídeo amanhã Postar vídeo amanhã Postar vídeo amanhã, postar vídeo semana que vem Semana que vem Postar vídeo semana que vem, ou postar vídeo daqui um mês Daqui um mês, muito, muito bom Postar vídeo daqui um ano, postar vídeo daqui um mês Ele vai daqui um ano, certeza Certeza, velho Quer ver? Sabia galera Agora é a parte 2 dos youtubers brasileiros serem apresentados no Minecraft Vamos dar play aqui Começou lá, o hashtag 2 Hashtag 2 Por miniboy Lembrando que o canal dele vai estar na descrição, galera Felipe Neto Hum, certeza que vai ter alguma polêmica aí relacionada a criativo, galera Sobrevivência raiz Ah, nunca Nunca que o Felipe Neto arraísse, galera No Minecraft, nunca, nunca Beleza Vai começar, gerou o mundo Beleza, normal Nossa, já começou com uma casa feita de diamante e bloco de netherite Qual que é o nexo disso, galera? Porta de ferro Baú do Ender Não tem como isso, não Ele, beleza Pegou a pá ali Tranquilo Saiu Piscina feita de bedrock Uma que bedrock não tem nem como pegar, né Mas enfim Só no criativo Já é uma referência ao uso de criativo dele, né Mas beleza Tá pegando terra normal Sei lá Tá abrindo espaço lá da casa dele Tudo tranquilo Ah Game modizão, galera Haha Sabia, velho Sabia Agora ele vai limpar o espaço, né Isso vai dizer que na série dele Ele usou criativo, né Pra abrir Pra construir Pra todas as coisas, né Abrir espaço Construir Beleza Ué Haha Waymine Muito bom Boosted, galera Igual diz no GTA, né Boosted Foi pego Agora é a vez do Pedro DBR, hein Eu sei que o Pedro DBR é muito bom no PVP, né Galera Ele tem Tem a fama de ser bom no PVP Eu já vi alguns vídeos dele E o bicho é bom mesmo Mas ué Por que que ele tá batendo no chão? Não é Não tô entendendo, galera Ele tá batendo no chão Cadê E o cara Correndo normal E ele dando hit no chão Não tô entendendo Quer dizer que ele é ruim no PVP? É isso, galera? Acho que eu entendi Quer dizer que ele é ruim Morreu Haha Era isso mesmo, galera Dazercraft Não Esse eu quero ver Esse Eu gravo com eles todo dia, galera Então eu tenho que saber Eu tenho que ver A gente na caverna Padrão de todo vídeo Beleza, normal A gente sempre faz isso A gente vai atrás de ferro, né Que é o que o PEC tá fazendo Beleza O PEC foi lá Pegou ferro Tranquilo Normal A gente pega sempre ferro Em todo vídeo Porque ferro é mais importante Que diamante, galera Dois mil anos depois O PEC voltando da mineração Beleza Tranquilo De boa O Mike ali Gente, normal A gente sempre se encontra Depois de minerar Cadê? Vai abrir o baú Olha o inventário do PEC O tanto de ferro, galera Quer dizer que a gente usa criativo Pra pegar ferro Quando a gente tá minerando Ô, miniboy Que que é isso, velho A gente não usa criativo aqui A gente minera A deusa Ela ajuda muito A deusa é a rainha do ferro Ela sempre fala Ó, ferro ali Deusa Salve pra deusa Deusa Ô, galera Não, galera Ô, miniboy A gente não usa criativo Miniboy A gente minera mesmo Jazz ghost novamente Galera Vamos ver o que vai ser o jazz ghost agora Beleza Tá no mundo dele normal Colocou a crafting table Normalzinho Tranquilo Como todo mundo faz No início do Minecraft Ah, pedra ali Colocou Fez uma picareta Fez um machadinho, né O machado Isso é o machado Tranquilo Ah, o machado Ele vai quebrar a crafting Ah, não Images Não, galera Images maldiçoada Quebrar a crafting table Com picareta Tem que quebrar uma árvore Com picareta Mas Quem nunca fez isso, né Eu não vou julgar Porque eu também já fiz muito isso Mas beleza Ele entrou na caverna Aquelas cavernas Que você acha que vai ser boa E não tem nada Sem saída, velho Nossa Acontece muito isso comigo, velho Ah, beleza Ele vai ter que entrar Em outra caverna E vai acontecer a mesma coisa Será? Eu acho que é isso É isso, galera Outra caverna ruim Que não tem nada Nada, nada, velho Muito, muito bom Olha o rage Olha o rage Gerando mundo? Não entendi Ué, tô gerando mundo Beleza Tranquilo, né O que? Ele spawnou no mundo normal Ah, galera Ele spawnou numa ilha Acontece muito isso comigo, galera Muito É que eu sempre vou lá E gero outro mundo Nunca começo no mundo Já que eu zero Se for ilha Assim eu já desisto E gero outro mundo, galera Mas é muito chato Quando isso acontece, velho Muito, muito chato Olha lá Ele olhando só água em volta É horrível, velho Não, rage Quem será que é o próximo agora? Vinícius 13 Novamente, galera Beleza Ele vai lá Vamos ver Vai estar as engenhoca dele Feita de redstone Deu play Ele sentou E tá fazendo o quê? O item? Alguma coisa? Olha os barulhos, galera Que tá fazendo Tá fazendo muito barulho TNT Pistão Experiência Abrindo baú Nossa, galera Bigorna Água Tudo Pra quê? Pra que esse monte de barulho? Nossa, tá demorando bastante, né? Ah, não É tudo isso pra subir um bloco, galera Ah, não Tá de brincadeira, né? Ué, e o Davi agora? Ah, não Ele fez tudo isso Pra colocar um bloco Pra o Davi chegar e colocar o bolo Pra ele comer Ah, não, galera Ah, não, não Não, não Não, não Não, não Não tô acreditando nisso, não Caramba, velho Quem que é agora? Milker Milker Eu não conheço youtuber, galera Não conheço Então Não vou saber muito bem o que ele faz, né? Eu não acompanho ele Mas ele tá andando normal, né? Aqui no mundo E tem alguém atrás gravando ele, né? Beleza Não entendi Estou seguindo os passos do mestre Ele é mestre do que, galera? Deixa nos comentários Eu não acompanho, velho Não acompanho Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Lembrando que o canal do Miniboy Vai tá na descrição Vai lá, dá uma passada Se inscreve, beleza? Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo novo, beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Falou! Tchau